Ele tem no carro meu parecer, mas não boa opinião. E lá vou eu, levando a vida. A vida não me leva, mas tem gente que prefere usar que é pagodinho, né? E diz, deixa a vida me levar, né? Bom, o que temos de fazer diante de tantas opções, exemplos? Simples, darmos um propósito à nossa vida, não é isso? Darmos uma iniciativa, aí pegamos o exemplo do Geraldo Brandel, que você usou, é, achava, entende? Vamos embora, o que esperava é saber. Quem sabe faz a obra, não espera acontecer. Só um exemplo de alguns brasileiros que deram objetivo às suas filhas. Eu gosto de me levar um mundo que veio analfabeto, uma mãe analfabeto, bem mais grande do que Pernambuco, que foi lá do Acre, se chama Aki Pichaten, que foi o maior cardologista. O Brasil já teve, né? Aí, não pode esquecer também outros grandes mercados, Chá, Gossó, Luiz, Petim, Antônio Hermínio Meurais, mas tudo era, Irmã Dulce, né? Na literatura, Machado e Aze. Eu vou passar aqui uma lista, Zé Galencar, Casa do Monde, e aqui dentro da UFC, eu fiquei muito feliz, porque eu vi ali vizinha a Zé Galencar com homenagem a Dias da Rocha. Quem foi o Dias da Rocha? Quem foi o Dias da Rocha? A gente já se dá luta aí, ó. Quem foi o Dias da Rocha? Ele era, se não me engano, a Dias da Rocha. O pai foi professor do curso de farmácia, que fundou o curso de farmácia, o curso de agronomia. Mas, bem antes disso, o Dias da Rocha era bem... Ele era comerciante, queria fazer medicina em Portugal, o pai não deixou porque queria dar a comércia, e na escola do comércio, ele ia juntando materiais, plantas, animais, essas coisas, todas elas. E era naturalista, mundialmente conhecido. Muitos materiais levados na época, a gente não foi levado. A gente não foi levado para que ela se levou. A gente não foi levado para que ela se levou. E a gente não foi levado para que ela se levou. Obrigado. 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 É um texto que merece todo o nosso carinho e admiração. O professor Prisco dava aula na universidade e, à noite, era professor do Luiz Wilson. A mulher dele dava aula para os filhos. A mulher dele foi reclamar que não tinha capacidade de estar em casa. Você não dá nada lá em casa. A mulher que pergunta disse, eu dou um em sempre. Isso aí é importante. Para mim, a vida é uma escada. Um cavalete, esse que a gente dobra. Ele tem muito ele para todos os gostos. Tem aqueles cavaletes que estão a dois andares e tem até aquelas escadas de magia. Aí vai depender de cada um de nós e das condições. E nós temos que subir esse cavalete. Não adianta querer passar por cima, porque, se precisar de ser alguma coisa, a gente não sabe o que vai precisar. Mas, para fazer isso aí, não pode se dar ao luxo de termos medo do medo. O homem só existe porque, se não tivesse medo, não tivesse sido acabado. Agora precisamos ter sempre em mente que, independentemente de crença, de religião, temos que ter princípios. Princípios não é só estudo. É só que ensinem princípios morais. Isso é o básico. Para dirigir na nossa vida. Tem em mente que, na nossa vida, depende muita gente e a gente depende também. Então, vivemos uma comunidade. Já citei alguns, dizendo brasileiros, não é? E que dedicaram aquilo pela humanidade e na ciência e na literatura em todos. E em países como os Estados Unidos, na Europa, na França, na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, aquelas pessoas que fizeram riqueza, que cresceram tipo Forte, essas fundações, Bill Gates, esse pessoal doa quase toda a fortuna, fica com aquela para viver, aqueles bilhões são para viver, mas bilhões e bilhões, como tem feito agora o Bill Gates, como o Forte fez com todas as universidades do seu país. E lá não tem ensino público gratuito, não tem? É culpa. Agora, e aqui no Brasil? Desses homens que estudavam nas universidades, né? E os usufruímos dentro de ensino de tudo. Qual o exemplo que nós temos aqui para dar? Tirando um ou outro, né? Como eu sei dizer, foi o Felipe de Moraes, que foi curador da Santa Casa até a morte, praticamente. Eu não me lembro aqui de mais nenhum. E o exemplo que nós estamos vendo é esse. Agora que estamos passando, né? Nós não somos puros, né? E aí eu sou até capaz de arriscar dizer que vocês, meus jovens, vocês estão ganhando mais um prêmio. Com certeza não é. Tudo isso que está acontecendo não é o fim do nosso país, não é o fim da nossa nação. Não é o fim da nossa pátria amada, que deve ser motivo de orgulho de todos nós. Elas vão ter culpa, é a maior crítica, a culpa é nossa, né? E eu, sinceramente, estou acreditando. Não me acomeço. As ferias estão sendo expostas, estão chegando às víceres de um modelo político que se estabeleceu em Brasil. O remédio que está sendo aplicado é a marca. Com certeza, virão recidivas. Precisamos da vida. Finalmente, para encerrar, vamos continuar fazendo a nossa parte com amor, com ética, com esperança e, sobretudo, com determinação. Muito obrigado. Aplausos Obrigado. Obrigado.